A polícia civil prendeu José Paulo da Silva Ribeiro, que é suspeito de tentar matar a ex-mulher com vários tiros. O crime aconteceu na semana passada no setor Bueno, aqui em Goiânia. José Paulo da Silva Ribeiro foi preso na manhã de ontem na cidade de Uruaçu, no norte do estado. O homem estava foragido desde a última quinta-feira, quando tentou matar a ex-mulher, a Leodiane Coimbra de Souza, de 29 anos. De acordo com a polícia, a vítima relatou que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. Ela contou que sempre foi uma relação complicada, com muitas idas e vindas, ele sempre teve um comportamento muito ciumento, agressivo mesmo, a xingava bastante e nunca aceitou a ideia do rompimento. Na véspera do feriado, de 7 de setembro, ela resolveu romper a relação definitivamente, conseguiu que ele saísse de casa, assim ele o fez, só que ele ficou alguns dias sumidos e no dia do episódio que todos nós vimos. José Paulo esperou a Leodiane sair do serviço para abordar a ex-mulher na rua. O crime aconteceu por volta das duas horas da tarde, no setor Bueno, em Goiânia. A vítima foi atingida por cinco disparos. Não existem dúvidas em relação à premeditação do crime praticado pelo José Paulo. Ele realmente calculou tudo isso. Ele comprou essa arma de fogo com antecedência, veio de surpresa para Goiânia, realmente para surpreender a vítima, para que ela não soubesse que ele iria procurá-la. Acreditamos até que ele levaria a vítima daquele local onde ele tentou capturá-la para outro lugar e sabe-se lá quais outras violências ele poderia praticar contra aquela mulher. Além de responder por tentativa de feminicídio e por porte legal de arma de fogo, José Paulo também vai responder por roubo. Isso porque depois de cometer o crime contra a ex-esposa, ele roubou uma moto para conseguir fugir da polícia. A Leodiane e José Paulo ficaram juntos por cinco anos. O homem nasceu em Uruaçu e no momento da prisão estava na casa da família.